Um incêndio que teve início após um curto circuito e atingiu uma área florestal em Crixás, Tocantins, levou a justiça a condenar Energiza a uma multa de R$ 50 mil. Segundo a sentença judicial, a concessionária responsável pelo serviço de energia aqui no Estado não fez manutenções na rede, que causou a destruição de uma área equivalente a 260 campos de futebol. O caso aconteceu entre os dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2020. As chamas chegaram a grandes proporções e afetaram 260 hectares de terra, que incluíam áreas de reserva legal, de preservação permanente e também a mata ciliar e rios Canastras e Dueré, além de uma propriedade. A Energiza informou que soube da condenação nesta sexta-feira, dia 2, e que seguirá conforme os trâmites do processo. Além disso, a empresa afirmou que a causa do incêndio não foi comprovada e segue em apuração. Conforme o laudo pericial, o curto-circuito foi provocado pelo contato da vegetação na faixa de domínio com os fios da rede de alta tensão. A Energiza não teria feito a manutenção necessária para evitar o problema, que, segundo apontou o Ministério Público, configurará na quebra de obrigação de cuidados previstos em lei. Diante do problema que afetou o meio ambiente e bens da propriedade, a Sétima Promotoria de Justiça de Gurupi ofereceu a denúncia que foi aceita em outubro de 2023. Na terça-feira, dia 30, a juíza Miriam Alves Dourado, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi, julgou a denúncia procedente e condenou a Energiza por crime enquadrado no artigo 41 da Lei Ambiental, por provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. A concessionária terá que pagar uma multa de R$ 50 mil e o valor será destinado a entidades ambientais e culturais públicas que serão especificadas pelo juízo de execução. A Energiza disse em nota que a empresa atua de forma direta junto ao governo do Estado, defesa civil e corpo de bombeiros no combate a incêndios e queimadas no Tocantins. E desde que assumiu a concessão do Tocantins em 2014, a distribuidora já investiu cerca de R$ 3,6 bilhões na região para levar uma energia de qualidade a todos os tocantinenses. Jefferson Paiva, de volta aos estúdios.